Música 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 Qual é a caipira? Até agora o Matheus tá lá dentro conversando com esse cara né mano? Né rapaz? Tá demorando lá dentro Tô achando estranho esse cara pedir pro Rasgabucho ficar aí Pra ele ajudar a mexer no carro mano Será que... Tô achando esse cara meio folgado hein? Folgado mano, o cara é firmeza Vai consertar, vai arrumar o carro pra gente Se eu souber... O foda é que se a gente for comprar um barco mano Dinheiro a gente tem, mas se a gente for comprar um barco Eles vão pedir identidade Essas paradas assim Aí você tá ligado o que vai dar né? Vai ver que a gente é procurado pela polícia e tudo mais É, vamos ver essa geringonça aí vai dar certo né? É, deixa eu ver com o Matheus Que o Matheus tá demorando pra caramba Puta que pariu Porra Não, mas é suave mano aí pô Tá tranquilo Matheus? Ué, qual é primo? Tá sim, tá sim Tava conversando com ele aqui pra ver o... Se tava tudo no esquema e tal Ah, então vamos só ir fora O parceiro O Rasga Boost vai... Já foi buscar as peças que ele vai precisar né? Igual esse barril aqui que eu não sei pra que Que ele vai precisar de dois barris desses daqui né não Matheus? Não, mas relaxa tu vai ver Eu já sei pra que que é mas eu não vou falar não Tu vai ver quando ele estiver pronto Tá vendo ele? Ele tá concentrando as forças agora dele É, eu tô vendo Ele tá se concentrando cara Ele é assim Eu tô querendo pra saber porque que ele fez um buraco no sofá Pra ficar entre esse buraco Estranhão né? É porque ele é... Ele é meio estranho mesmo Mas ele é... Ele é bom É porque ele é inventor né? Inventa as coisinhas Tá ligado? Mas aí meu parceiro Quanto mais ou menos quanto dia que o carro já tá pronto? Ele é meio mudo também quando ele tá em concentração assim Ele fica meio quieto Ô meu parceiro acorda Eita foi mal foi mal Ei derrubando o sofá Calma Mais ou menos quanto tempo que o carro tá pronto? Uns três dias mano Tem certeza? Isso tem certeza mesmo Três dias tá pronto pra ti Ou só ligar ou vim aqui Seu sofá vai cair aqui mano ó Não Eu vou sair fora então O rasga boost já tá aí pra te ajudar né Qualquer coisa quando ficar pronto tu me liga beleza? Beleza beleza Eu ligo de certeza Falou mano Cuidado aí pode continuar Pode continuar com a tua meditação Vambora Matheus Aí caipira Fechou mano Qual foi? Ele é bem estranho assim mesmo mas Ele é estranho Deu certo rapaz E aí? Deu certo Deu certo Daqui a três dias Beleza Agora vamos Agora vamos Olha ele vai sair também hein Vamos pra biqueira lá mano Que agora a gente já tem que resolver as paradas Surrasga Ele falou que se o rasga boost quiser ir embora Tem a xj ali porque ele pode usar né? Tem tem Cara tá tudo portando de xj e Matheus Pode ficar Ah esse maluco aí né né Deve ter inventado essa porra aí Deve ter alterado essa porra aí Matheus mas você não acha que era mais fácil o cara ter arrumado pra gente um barco não mano? Cara Não sei se seria mais fácil seria mas deixa o cara ter o sonho dele realizado ele nunca conseguiu fazer essa porra pra ninguém só quando a gente era menor É um protótipo alguma coisa assim? É mais ou menos isso Ah Não vou falar mais nada não se não tu De repente que eu até adivino que tu Não mas deixa eu te perguntar Você falou com ele que a gente vai fazer né? Que a gente vai precisar de um veículo rápido pra dar fuga essas coisas assim né? Falei, falei Ah então vou confiar no malucão hein Porque Eu só quero Eu só quero ver se essa giringonça aí vai funcionar De não afundar lá no meio da água É Ah eu vou ficar com 10 conto na minha culpa né? Porque Eu já tô vendo que eu Vou ter que arrumar e dar um jeito Cara Não sei velho Eu podia ter entrado em contato com o Mike Melhor do que confiar em tu hein Matheus Essas paradas Caralho Não Beleza Quando ficar pronto Daqui a 3 dias Aí tu vai ver só Então pode entrar Se a gente afundar você vai tomar um cascudo hein rapaz Ah se a gente afundar a gente morre né? Lógico que não Tá achando o que? Sei nadar rapaz Aqui é tubarão Ah tu sabe nadar o que? Vambora vambora A gente ainda tem que ficar lá na biqueira A gente tem que ficar lá na biqueira hoje o dia todo Pode crer? Boa boa Caraca mano e até agora Tô com maior fome hein velho Será que tem alguma coisa pra gente comer nesse barraco velho ali? Ah mano se a gente tiver a nós pede pô A novinha deve ter chegado pô Tá ligado? É tomara que ela faça bagulho gostoso hoje pô porra Pô Matheus e tu e ela? Como é que tá mano? É eu tô bem pô Pergunta pra ela se ela tá bem Nossa senhora cuzão Tá grosso hein Turek? Que fuder moleque Ô caipira cuidado com esse fuzil aí hein Tu não tá sentindo que você ainda não tá aguentando comandar uma peça Ele tá andando meio devagar né? Cê quer que eu faça o teste? Não faz teste o cara É com a tira na parede lá Não chega aqui então faz o teste ali na parede ali ó Chega aqui ô caipira eu quero que tu acerte essa parada aqui mano ó Tá vendo essa caixa branca aqui? Tá vendo aqui caipira? Não pera aí deixa sair daqui pô Ai meu deus Vai vai Ué tem um duvidor de mim rapaz Vai acerta lá Olha minha mira como que tá rapaz Acerta lá pra me ver caipira vai Quer que eu acerte de novo? De novo não nem vi Nossa Ô Matheus tu tá vendo alguma coisa? Chega aí caipira vai mete barra Eu vou ficar aqui e se me atirar fuder eu vou morrer Eita porra Vai de novo Tô vendo nada aqui não Tá chegando o pé Ô rapaz Você caiu a tira no seu pé pra você ver? Não sai fora Vai Nossa É na branca não é na azul não Errou tudo Porra Vamos entrar lá na vinteira moleque Você apontou na azul seu vacilão Foi na branca Seu Daltone Tá doidão de pão de queijo É você que tá doidão rapaz Tem que comer essa fome tá te fazendo mal Vambora Nossa até que enfim moleque Mó fome A XJ tá aí Penacova Ô Penacova Cadê? Penacova tá aqui não mano Ô novinha Até que enfim onde tu tava É aí gente Ai cara eu tava aqui ó decorando esse local aqui Olha que lindo que tá assado Meu Deus do céu É isso que eu tô querendo te perguntar Que porra é essa? Pra que que tu colocou isso aqui novinha? Ai cara né Porque vocês são da vida do crime que vocês não comemora nada né Natal é uma coisa aí sagrada mesmo que a gente é do crime a gente tem que comemorar alguma coisa também poxa Tá certo E ficou legal cara Ficou legal Ô Matheus já enche a mochila aí ó de pó de cheiro verde aí que a gente vai pra beijo Já é para deixar para deixar Enche aí moleque Ajuda ele aí Caipira Novinha cadê o Penacova? Tá dormindo? Então ele deu uma saída viu Ele falou que ia voltar daqui a pouco mas já faz uma hora que ele não volta não viu O Penacova não tá aguentando nem andar O Penacova vai novinha Então eu falei pra ele assim que eu ia no mercado e ele falou não pode deixar que eu vou lá pra você Que eu ia fazer algumas coisas aqui pro Natal pra gente comer mas até agora ele não voltou Sim 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 Ô de presente de Natal eu vou comprar uma aliança pra tu e pro Matheus pode crer novinha Aí Caipira Ah não sai fora Sai fora Aí cara chato Ó o que? Ó o Caipira Cuidado aí porra Aí já tá O que é? O que que você vai fazer rapaz? Nada não Deixa eu tomar uma aí Caipira Vou comprar uma aliança pra novinha e pro Matheus mano E aliança? Aí gente para pro beira cara nossa Ah para que não curte novinha Tá doidona é? Ah ela tá doida já Sai fora Encheu aí Matheus? Então bora descer pra Ô novinha vamos lá pro beco lá mano ó A gente vai levantar uma nota ali apesar que a gente não precisa né? Mas para não perder o costume Ah mas é bom né? Variar um pouquinho? Sim é pra gente não perder o costume Ah vamos lá Bora descer lá Bora lá Colocou de tudo né Matheus? Trouxe as peças também Botei botei Eu não vou tirar essa pistola da cintura Porque aparecer alguma engraçadinha aqui Já tá ligado de qual é? Aí ó Já vamos ficar atividade aqui em trás aí Matheus Minha mochila aqui também tá com algumas paradas aqui já mano Não tem nenhum cano aí na pista não né? Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí É lógico cara Uma só na cabeça aqui já era Aí cuzão Vai que vai dar piada Ou vamos ficar lá no alto lá mano ó Subir lá na construção tá ligado? Porque aí Chega aí Matheus Aí a gente vê quem já tá chegando porra Aí Quem vai vir tá ligado? Dá no mesmo porra Pô mané Só que eu tô sentindo Ô Matheus Aquele cara de confiança mano Pra gente deixar o rasgabucho lá Ele é Ele é tranquilo De repente ele Você vai querer usar o rasgabucho não né Max? Como assim? Ele é tranquilo Ah sei lá né Aquele que é um agrado Tá loucão as ideias do E aí Caipira Se liga mano É sei lá mano O Matheus tá loucão rapaz Sobe aqui mano Sobe aqui ó Ô novinha Tu não consegue subir aqui não né Tadinha dela Sobe aí Vai fora cara É que eu tô olhando um negócio ali Agora é pra... Quer ajuda? Qual foi? Que você tá arrumando aí Aqui ou aqui Matheus? Sobe aí mano Aqui já dá pra gente ter uma visão melhor Dos cracudas Só esperar esses caras chegarem Eu quero ver se esse ponto aqui ainda é bom Matheus Não sei se... Não tenho certeza Se vale alguma coisa não Pra ver se vê alguém Fica atividade aí novinha Cadê a novinha que eu não tô vendo ela tadinha Tá do lado de lá Tá do lado de lá Ah só pode crer Ah ela lá ó Beleza Pô essa esquadra de tênis aqui maneira hein Olha lá ó Será que é o cracudo? Olha lá ó É o cara vindo lá ó O cara vindo lá ó Será que é cracudo Matheus? De laranja lá ó De laranja ó Onde? Eita porra Tô vendo, tô vendo Será que é? Será mano? Ô mané Tem mó cara Quero desce lá Prova pra tu Tá o dinheiro aí Tá o dinheiro aí É hoje a noite é toda Vai cair aí primeiro mano Pode pegar aí Matheus Pode! Libera aí Eu pegar aqui Ô vai andando Não olha pra cá não Olha pra lá Olha pra lá mano Olha pra lá Pega ele aí, Matheus. Pra ele sair fora, mano. Aí, meu... Aí, boa fechinha aí pra tu. Aí, vai. Já pode ir embora já, mano. Valeu, valeu. Valeu. Ó, e se alguém perguntar, você fala onde tem, só que não deixa os homens pegar. Eu sei, você não avisa não, pode crer? Pode crer, pode crer, mano. Já é, sai fora, mano. Você tá indo muito devagar, vai correndo. Corre, porra. Porra. Vamos subir, vamos subir, rapaziada. Aí, ó. Pelo jeito aqui... Ah, Matheus, eu vou lá de 50 no barulho, assim. É, parece um aspirador de pó, mané. Tá doido? Aqui parece que vai dar bom, hein, Matheus. Se ligou? Pô, já saiu mais de 50. Sobe aí, mano. Sobe aí. Nossa, eu tava esquecendo como é que faz isso, mano. Tá ligado? Tá ficando velho, né? Ah, não é ficando velho. É que a gente agora tem dinheiro, né? Ó, o cara vindo lá. Tem um cara vindo lá, ó. De branco. É, ó. De branco, ó. Vou descer aqui, já. Já deve? Ah, vou ficar marcando aqui de baixo e vocês vão me avisando aqui. Tô indo aí também, moleque. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha aí, ele entrou embaixo da garagem, lá, ó. Ele tá onde? Vou ficar olhando aqui atrás do banheiro químico aqui. É, ele tá bem na garagem ali, ó. Lá, sai aí, ó. Ele tá de capacite, ele tá de capacite, mano. Ó, o cara tá até pucindo, Matheus. Esse cara aí. E aí, normal, qual foi? E aí, meu velho, beleza? Ela tá fumando. E aí, querendo alguma coisa aí, qual foi? Eita, que isso? Qual foi? Ô, ô, que isso aí, mano? Caralho, falou com uma tiozão, fiado. Ó, tiozão. Tô tá... Ô, vai com calma aí, tiozão. Tiozão, pareceu um duende, viado. Qual foi? Ô, tiozão, tiozão, deixa eu ver. Tiozão, onde tu arrumou essa daí, tiozão? Deixa eu ver se essa daí é da boa. Me dá aí. Deixa eu dar um trago aí. É, essa aqui é meio zoada, mano. Tá ruim pra caralho. Porra, que trem. Muitosão. Caralho, cês tão. Rui, mano. É ruim o bagulho. Peguei lá embaixo lá, velho. Nossa, tu quer dar boa? Tu quer dar boa? Ó, se liga. Eu quero uma da boa aí. Me joga junto umas pedras aí também, tá ligado? Nossa. É, pra querer quanto? Fala a quantidade aí. Fala a quantidade pra pegar ele pra tudo. Ah, mano. Deu, mano. Sei lá, umas de 20 aí. Claro. Muito obrigado. Olha pro muro ali, olha pro muro ali. Olha pro muro. Olha só. Olha só. Se essa cor tivesse sujo de areia aqui, eu vou dar uns tapas na sua cara, viado. Ô, tiozão, fala baixo aí, mano. Qual foi, mano? Vem de bagulho de qualidade aqui, tá malo? Aqui é só qualidade aí, tá ligado? Se o bagulho estiver bom mesmo, eu não vou voltar aí, pode crer? Pode crer. Pode crer. Dá o direito. Não vai voar. Vocês aí? É, tá com a gente. Você tá vendo como é que ela tá a atividade ali, né? Ah, vai daqui, mano. Mexe com ela não, rapaz. Dá o direito aí, toma teu bagulho aí. Valeu aí, alemão. Falou, vai embora, vai embora. Alemão é um carrinho. Vai correndo, tiozão, vai correndo. Vai, vai, vai. Corre, tiozão, se exercitar, tá sol, pô. Vai, vai. Eu não aguento correr, não, cara. Ó, se o zão me perguntar, você não sabe, não. Pode crer? Ah, valeu, valeu, valeu. Já é, moleque. Aí, mate, eu gostei desse beca aqui, hein, mano. E olha que tá de dia, hein, mané. Pô, tiozão, parece o papai, não é, eu viado? Gostei desse beca aí, ó. Vamos agora, mano. Agora é só esperar mais um pouquinho que eu creio que vai dar... Nossa, a gente vai levantar uma nota boa aqui hoje, parceiro. Pô, já foi dois anos que eu tô nessa brincadeira aí, filho. Tá tudo na nóia, novinha. Tudo na nóia. Pode vir, Caipira. Pode vir dando ré, mano. Pode vir. Isso, joga ele pra cá agora. Joga a traseira dele pra cá. Deixa ele atravessado, mano. Atravessa ele, Caipira. Vem, 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 vem. Aí, 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 aí. Eita, tá chegando uns caras de moto ali, mano. Será que é... Mota ali? Curió também, mate. Descer aqui, eu vou descer aqui. E aí, tiozão de palhaço. Que porra é essa? Que porra é, tiozão? Calma aí, tiozão. Calma aí, calma aí. O que vocês tão querendo? O que vocês tão querendo? O que foi? Manda a letra aí, manda a letra aí, cara. Não veio pra comprar, não? Qual foi? Qual foi? A gente até compraria, tá ligado? Se você estivesse na sua área, você entendeu, mano? Como assim, mano? Mas você tá ligado que você tá na sua área, né? Como assim, cara? Matheus, fica de olho. Qual foi, meu irmão? Olha o cara daqui. Isso aqui é temporada que sim, mano. Bate a baixaram, hein? Calma aí, gente. Não baixaram aí. Eles não falaram de vocês, não, mano. O que foi? O que você tá querendo aí? Eu cheguei nessa área aqui, essa área não tem dor, não. Agora tu vem até mascarado aí e não quer mostrar o rosto, por quê? Não tem dor, não. Você tá malucão? Onde você vem? Você tá vendo do interior que não conhece essa porra? Eu vim lá da parte alta, hein? Eu vim lá da parte alta, hein? Não, não, não. O bagulho aqui tem dor já. Vocês têm, vocês têm que sair até amanhã. Até hoje de noite. Até hoje de noite, tá ligado? Calma aí, mano. Calma aí, abaixa o fuzil aí. De que é essa área aqui, então? Essa área aqui é de quem, meu irmão? Não interessa de que é o bagulho. Interessa que não é de vocês. Vocês tá vendo aquele nome lá no fundo, no muro? Olha o tamanho do nome no fundo e vocês não viram. Vocês não chegam com aquela porra, velho? Meu Deus. Vagos. Vagos. Vagos, vinti. Tá aqui, seu caralho. Tá ficando. Fica feio pro teu lado, mano. Não, então eu tô... Ô, maluco, pode ficar tranquilo, beleza? Aqui, ó. Só que eu não quero mais guerra com ninguém, pode crer. Eu não quero atrito com ninguém, mano. Já é? De boa. Tudo tem que ser na paz aqui, ô, Matheus. Deixa esses caras pegarem o que é deles aí, sai fora, mano. Pode montar na moto e sai fora. Não, não. Aí vocês têm até de noite, hein, mano. Isso aqui foi só o aviso. Pode parar. Pode crer, mano. Sai daí, Matheus. Deixa o cara aí. Pode ficar tranquilo, parceiro. Fala pro seu patrão lá. Próxima vez vem falando devagar, pô. Calma aí, Matheus. Calma, Matheus. Calma, Matheus. Sai fora, Matheus. Maluco, meu parceiro, hein? Tá louco. Pô, vim, cheio de barra no bagulho aqui, saberei conversar, pô. Ô, mano, o maluco... E agora, SD? Qual foi? E agora? Ô, mano, vamos subir, velho. Chega aí, ó. Chega pra cá. Deixa o carro atravessado aí, que se alguém vir, tá ligado? Não consegue passar, porque o carro tá... Mano, mas vagos? Como assim vagos, velho? Será que é o dono... Que porra é essa? Olha aqui. É, tá... É, tá de amarelo e preto ali do lado, né? Mano, olha aí, Matheus. Ô, Matheus, dá até uma boa foto, hein? Eita. Olha os caras... Eita, porra, os caras estão tirando, mano. Abaste aí, Matheus. Olha os caras estão metendo bala no carro, velho. Que um bicho, cara, velho. Eles tão fugindo, eles tão fugindo. Caraca, mano. Calma, Matheus, calma, calma. Deixa embora. Os caras passaram aqui atrás. Suteu o barulho da moto passando nessa rua aqui, mano. Caralho, meteram o pé. Caralho, mané. Já foi, já foi. Tem que ter uma moto caída aqui, velho. Ó, se liga. Tem a moto caída aqui, ó. Olha aqui, Matheus. Caraca, velho. E o carro, mano? Traz essa moto aí, traz essa moto aí. Tá ligado, tá ligado, tá ligado? É, pega pra gente só. Traz aí, traz aí. Ligou, ligou, tá com chave. Traz aí, traz pro beco. Bora olhar o carro. Porra, vai dar o carro todo. Mano, olha o vidro, velho. Mano, os caras encheram o carro de bala, velho. Por que eu... Nossa, velho. Caralho, cara, fez a... Nossa, mano. Parceiro, mano. Pra que é isso? Mano, agora eu não sei, velho. Não, mas... Pô, mas quem são esses caras, mano? Não sei, tá falando que é dono dessa área aqui, mas essa área não tinha dono não, Matheus, tá ligado? De qual é? Não tinha dono nessa área não, pô. Tinha, sei lá, tinha vagos, cara. Achado não é roubado, vagos. Chega aqui. Isso aqui também tá escrito vagos. Eu queria ver se tá escrito algum nome aqui, mano, ó. Que a gente ficava sabendo, tá ligado? Que isso, mano. Mas não tem nada. O meu só tá escrito vagos. Será que é eles mesmo ou eles tão... Tão inventando? Qual foi? É, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Então, mas será que eles não inventaram? Foi só uns pichadores que fez isso aí? Pô, isso aqui é a arte. É a arte, velho. Demora pra fazer isso aqui, né? Demora pra caramba. Não, mas tem umas portas pichadas, vagos. Por isso que eu falei isso. Ah, não sei. Mas aí se liga. Ó, a gente vai ter que ir pra essa festa do pesadão. A gente tem que arrumar uns carros de luxo, tá ligado? Porque pra gente misturar onde eles vão estacionar os veículos. Se a gente chegar com qualquer carro lá, eles vão perceber. Pode crer. Já vamos embora, então. Vamos preparar, mano. Já tá com os trajes louco, Matheus? Vai ir pra festa? É, eu acho que tá lá na bequeira, mano. Acho que o cara dele entrou lá já. Tem que me ocupar na cova, mano. Mas, ô, 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 Rô. Ô, RD. O que que foi? Eu acho que vocês têm que ir com uma roupinha melhor, hein? Porque como é uma festa aí de luxo e tudo mais aí, pra não ficar muito na cara, eu devia vocês ir lá numa loja lá e comprar uma roupa bonita aí, cara. Um terno aí. Faz sentido. Vai chegar lá bem apresentável. Terno? Pô, mas faz sentido mesmo, primo. Faz correto. Tu acha que a festa no Yet vai ser como? Eu não sou de usar terno, não, velho. Ah, nem eu, né? Não, eu não tô correndo aqui. Ué, aí, D, que esses caras correndo aqui? Eita, qual foi desses malucão correndo aí? Tá doidão, mano? Eu acho que a gente tava fugindo do tipo. Não, mas tranquilão, velho. Tranquilão. Vamos... Caralho, a gente vai ter que usar terno, velho. Que merda. Vamos sair daí, velho. Hoje já deu. A gente tem que dar um jeito nesses caras. Aqui, Matheus, daqui ninguém me tira, não, pô. Daqui ninguém me tira. Ô, mas vamos se preocupar com você, pô. Vamos focar pro meu na festa. Traz o carro aí, ó. Traz o carro aí, ó. Traz o carro aí, que eu vou ir na frente e ver se tá tudo tranquilo. Já. Calma aí, Caipira. Calma aí, mano. Calma aí. Deixa eu ver se tá tudo tranquilo aqui. Mano, eu quero... Pode vir, pode vir, Caipira. Pode vir. Vem, Matheus. Pode vir, pode vir, mano. Pode vir. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Qual foi? Esse carro aqui tá meio bosta. Eu vou ficar com essa moto pra mim, rapaz. Coloca lá no beco, Matheus. Lá no beco. Tu vai ficar o quê? Vou ficar com essa moto pra mim, rapaz. Como assim ficar com essa moto pra tu? Eu te dei nada. Todos vamos, Caipira. Não tenho nada. Não tenho que ficar andando a pé. Pode ficar, Caipira. Pode ficar, Caipira. Pode ficar presente, presente. Eita. Pera aí, Caipira. Beleza, vou aguardar. Pera aí, Caipira. Meu telefone tá tocando aqui, mano. Passa o olho aí. Ah, beleza. Oi, qual foi? E aí, RDzinho, tá ligado? Tudo bem com você aí fora? Não, tem caixão. Como assim aí fora, Cusão? O que você tá querendo, fila da puta? Pois é, então, mano. Aconteceu um imprevisto aí com um vacilão aí, tá ligado? E eu tô aqui no presídio aqui do Sul, no DP aqui do Sul, tá ligado? Ih, alá, rodou. Tem caixão, rodou, Matheus. Sério, sério? Cusão mesmo. Colocar no bivavote aí, pastor. Vou desligar essa merda, vou desligar essa merda. Acho que eu já tô me arrependendo, tá ligado? Vai, fala, fala, fala de Natal. Fala aí, fala aí. Cadê a Natal? É o seguinte. Tu quer matar o pesadão, não quer? E eu? Eu tô me dizendo. Eu não quero é inimigos, cara. Eu não quero é inimigos, tá ligado? Agora... A melhor forma de ter inimigo é matando. Pronto. Acabou, simples, assim. Agora tu, eu vou te matar. Mas fala, fala o que tu tá querendo. Ah, não, pô. Agora eu tô de boa aqui, tá ligado? Eu vou ficar uns diazinhos aqui de leve. Daqui a pouco os caras estão me levando lá pro interior, lá no parque de diversão maior, tá ligado? Que grandão. Só que, gente, malandro, eu tenho informações concretas do pesadão, tá ligado? Mas é concreta, tipo aquela que constrói prédio, tá ligado? Bagulho forte, né? Como é que é concreta, maluco? A gente já sabe que ele vai dar uma festa agora e a gente vai invadir essa festa. Então, mas aí é o seguinte, eu tenho um esquema aí pra você entrar no bagulho na faixa de boa, sem fazer barulho, na mucosa e sem ficar burlando o sistema do cara lá que você tá ligado que o maluco é forte e você não vai conseguir entrar do jeito que você tá querendo entrar aí, tá ligado? Ô, rapaz, você sabe que aquele ditado do meu bonde, né? Meu bonde é pouco, mas é louco, rapaz. É, mas o louco não é inteligente, então você precisa de cabeça, de miolo de galinha dentro da cabeça. Se não tem miolo de galinha dentro da cabeça, aí fica assim, ó, louco mais pouco. Então, para com essa porra aí, isso aí não rende nada, tá ligado? Ah, então pode crer, pode crer. Mas até agora eu não entendi onde você tá querendo chegar com isso não, cuzão. Cadê a novinha, Matheus? É o seguinte, eu quero que você use essa sua loucura aí pra entrar nessa porra que me tirar dessa merda aqui e a gente vai lá e já depois esse pesadão aí. Como é que é? Você tá querendo o quê? Você tá querendo que eu te ajude? Eu vou chamar a novinha pra rastrear a ligação, pra ver se tá falando a verdade. Vai lá, vai lá. Quando você falar, você pede pro... Esse caipira, louco, fala abaixo, porque não adianta rastrear a ligação. Eu tô no presídio aqui, caralho. Fala logo, tu tá querendo que eu te tire da prisão? O que que eu vou ganhar com isso, maluco? Ué, cê vai ganhar o pesadão morto, de boa, tranquilão, cê entendeu? Cara, eu podia muito bem aceitar isso aqui agora na calada e te matar, entendeu? É te matar. Ah, você não consegue, véi. Cê já teve cara a cara comigo e cê arrega na hora de puxar o gatinho, tá ligado? Cê não é louco que não cê diz aqui, véi. O raio não cai no mesmo lugar duas vezes não, parceiro. É, é que cê... Eu que o diga, né, fi? Eu que o diga. Mas tá de boa. Se cê não quiser, eu desligo essa merda aqui, compro tudo essa merda aqui e pronto. Eu só tô querendo dar uma chance da gente, tá ligado? Dividir essa porra no meio aí, mas já que cê não quer... É, mas e depois que a gente terminar e sobrar só nós dois, e aí? É, daí cê fica com metade da cidade, eu fico com metade e pronto, acabou. Ou eu te mato e fico a cidade toda, né? Aí, né, eu gosto de viver o dia a dia, tá ligado? Então pode crer. Aqui, eu não vou aceitar não, mas eu vou pensar no seu caso, pode crer. É capaz de amanhã, depois, eu ir fazer uma visita aí. Pode crer, seu cuzão? Pois é, avisa antes que eu peço pros caras fazerem um cafezinho, uma parada de boa, tá ligado? Ah, vai te fuder. Ai, caralho, me divirto. Cara, eu me divirto com você. Dorme aí, vê o sol nascer no quadrado aí hoje, vacilão do ovo, cara. Ah, o buraco da cela aqui é redondo, viu? Vai te fuder, então. Ah, eu vou cuir o a cadeia. Vai te fuder, cuzão, te fuder. Porra, mané. Trincaxão, Matheus. E aí, agora? A gente ajuda ou ajuda esse cara? Ele falou que vai ajudar a gente a matar o pesadão, mas pra isso ele quer que a gente tire ele da prisão. E aí? Ah, mas é aquela parada. Ele tá falando a verdade, viu? Será, Caipira? Ele tá preso, não? E aí, Caipira? Tu vai ter a chance de matar o pesadão, hein, cara? Mas e aí? É aquela parada, né, mano? É o trincaxão, e aí? Confio no bom filho? É, o trincaxão, né? Mas ele tá sozinho, Matheus. Deixa eu pensar um pouco, cara. Aí eu vou ver o que a gente vai fazer. Ah, é, beleza. Eu vou ver o que a gente vai fazer. Eu vou ver o que a gente vai fazer. E aí? Oh, 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 oh